A paz do Senhor, meu querido irmão Geraldo da cidade de Guarulhos, tudo bem meu irmão? O meu grande abraço para você, sua família, também a sua igreja. E o meu grande abraço também para o irmão Elia Silva, que apresenta o programa na rádio de Guarulhos 87.5. E você irmão Geraldo tem que voltar em breve rapaz, com seu programa aí na rádio, porque eu já estou com saudade. Estou sentindo falta daquele programa abençoado, tá? Um grande abraço para você. Vou gravar sua música neste momento, tá? Música que o irmão pediu. Isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Mesa preparada, cabeça rungida, cálice transbordando. Isto é que é vida, isto é que é vida, carregando a cruz. Jesus Cristo salva, cura e batiza, expulsa demônios. Isto é que é vida, isto é que é vida, carregando a cruz. Cristo preparou, lá no seu lugar, para o seu povo, com ele morar. Isto é que é vida, isto é que é vida, carregando a cruz. Isto é que é vida, carregando a cruz. Eita, glória a Deus. Isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz.